Agora, a parte mais assustadora, a parte que eu queria evitar Você provavelmente tá aí pensando Como que o Rezende consegue fazer a lavagem cerebral no cérebro das suas cobaias Pra que elas ficassem suscetíveis pra passar por todo aquele ritual de obtenção de prazer pro Rezende O processo pra degeneração mental, meus amigos, não é simples Não é belo, não é agradável É tão pesado que nem o próprio Rezende gosta de fazer isso Mas ele entende como sendo um mal necessário pra se obter o que quer As cenas que eu vou mostrar aqui são fortes Então eu peço pra você que se você tiver qualquer respeito por si próprio Que saia do meu vídeo Aliás, se retira do meu canal, tá bom? E não volta nunca mais, pode ser? Faz esse favor pra mim, pra você MK Ultra Pra entendermos o quão degenerado e fora dos eixos está um ser humano Primeiro devemos saber como ele era antes disso tudo Perceba nessas cenas antigas Como os integrantes que compõem o elenco macabro do Rezende Eram antes de todos os processos de lavagem Eu tô gravando pelo meu celular Porque eu tava assim Ah, eu não tenho o que fazer, vou gravar um vídeo A gente vai pegar 15 lucky blocks E quem morreu Pessoas tranquilas Então, hoje eu vou falar sobre os fatos sobre mim Pessoas do bem Ah, que susto! Pessoas sãs Pessoas equilibradas Pessoas com amor próprio São pessoas que você olha pra elas E a primeira coisa que vem na sua cabeça é a saúde São justamente essas que o Rezende busca Existe pro Rezende um prazer peculiar em corromper Agora, o processo de alienação Primeiro de tudo, a cobaia se senta numa cadeira E espera o Rezende se aproximar Nesse momento, a cobaia já está em um estado de choque Principalmente por ter passado ali já Por toda uma preparação Que não vai pra frente das câmeras Além de ter sido ali sequestrado, né Tirado dos pais desde novo Pra servir o Rezende Enfim Então, esse estado de choque Explica um pouco a incapacidade Da pessoa de ter uma reação A pessoa fica como? Ping alto, travada Outside, o Arach Agora, a pessoa está na época